Hoje eu estou com um convidado bem especial no nosso estúdio, Maurício Negri Solli. Ele é membro do Conselho CMDPD. Ele já vai falar tudo pra gente o que significa e ele é professor da APADEF. E também, é claro, por que o Maurício está aqui? Porque hoje, né, vocês estarão vendo esse programa no dia 22, mas 21 de setembro é comemorado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, né, da pessoa com deficiência. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto, vamos saber dele quais são os avanços, ele como professor, né, quais são as dificuldades ainda encontradas, principalmente no que se diz respeito à educação. Então, aula, ele como professor, o que que falta ainda pra melhorar bem? Tudo bem, Maurício? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer te receber por aqui, viu, Maurício? Obrigado. Maurício, você é bem jovem. Você tem que idade? Desculpe te perguntar. Eu tenho 32 anos hoje. Trinta e dois anos. Trinta e oito, desculpa. Trinta e oito anos. E professor. Sou professor da PADEV. E do conselho? E sou membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Humorama. Isso. Você dá aula na PADEV faz muito tempo? Eu comecei a ministrar aula na PADEV desde o ano de 2004. Eu comecei como voluntário num projeto de informática educacional acessível que a PADEV conseguiu. E depois fui, em 2007, contratado pela PADEV. E em 2009 eu passei num concurso estadual da Rede de Educação do Estado do Paraná. Eu trabalho na PADEV, que fica dentro do colégio CEPAT. E lá eu tenho um padrão pela PADEV e outro pelo Estado, que também é na sala de recursos, que é a PADEV também, que é a mantenedora. Agora, como que está tudo isso com este momento que nós estamos vivendo com a pandemia? A aula, como é que está sendo? Então, é um novo momento onde tudo é diferente, tudo tem que se adaptar e recriando novas situações para poder estar dando possibilidade dos nossos alunos terem um acompanhamento também. Então, todas as atividades são preparadas. No meu caso, eu trabalho com a informática educacional acessível e braille. Então, são preparados. Eu preparo essas atividades, são encaminhadas até a casa deles. E lá eles fazem e devolvem as tarefas, as atividades feitas via WhatsApp, e-mail, ou mesmo faz uma devolutiva registrada no sistema braille. E a gente vai fazendo o acompanhamento e uma devolutiva para eles por meio do WhatsApp, telefone. E o recurso que fica melhor para o aluno para estar fazendo o acompanhamento pedagógico deles, a gente usa para favorecer a sua aprendizagem. E no sistema braille, por exemplo, eles conseguem fazer a matéria do direitinho, desta forma que está acontecendo hoje? No caso, os meus alunos sim, porque eles já têm um conhecimento do pré-braille, já iniciou o braille. Então, se eles têm a dúvida de um pontinho que forma tal letra, eles me ligam, perguntam, a gente está respondendo. Não, a letra A forma um ponto 1, por exemplo. Ah, não, quero saber a letra C, 1 e 4. E assim eles vão fazendo. A gente propõe um tema, manda atividade, eles respondem, escrevem sobre aquilo e nos devolvem, tranquilo. Agora, o braille, por exemplo, é um método fácil ou difícil para um deficiente visual? Eu não diria que fosse um método difícil, depende muito do empenho, da dedicação e da motivação de cada aluno. Cada um responde de uma forma, uns demoram mais, outros gostam mais, outros gostam menos. Uns preferem mais a informática, outros preferem um braille, mas eu acredito que os dois são necessários para a vida da pessoa com deficiência. Não dá para dizer que o braille é melhor, a informática é melhor. Não, o ideal é que se saiba os dois. Você está com bastante alunos ou não? Hoje eu atendo 25 alunos. E de todas as idades? De todas as idades. E eles ficam todos juntos? Não, a gente atende os alunos por cronograma de atendimento. Alguns, para o ensino do braille, o ideal é que se tenha um atendimento mais individualizado. Na informática, a gente atende no máximo de três alunos de uma vez, para facilitar. É assim também uma forma boa de prestar bem atenção, né Maurício? Isso, e eles têm atendimento de duas horas aulas de 50 minutos, uma vez por semana, eles não frequentam todos os dias. Ah, é uma vez por semana. Isso. Duas horas e 50 minutos? Não, duas horas aulas de 50 minutos. Ah, de 50 minutos. Isso. Que bacana, que bom. Aí sai aquele grupinho de três alunos. E daí mais três. Se for um atendimento individualizado, volta um. Se for um atendimento com dois alunos, voltam dois. Aí dependendo, depende muito da organização que a gente vê, conforme a necessidade de cada aluno, né, para ir montando as turminhas. Agora, você é bem jovem. Eu fico muito feliz que você está aí, claro, né, passando os seus conhecimentos para outros alunos, né, outras pessoas que têm a sua deficiência visual. Você já nasceu com essa deficiência visual, Maurício? Eu nasci com retinose pigmentar, eu tinha baixa visão grave e ao decorrer do tempo, como a retinose pigmentar é uma patologia que vai degenerando a retina, né, Ao longo do tempo, daí fui perdendo o resto da visão. Hoje eu tenho deficiência visual total. 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 É uma pergunta boba que eu vou te fazer, mas eu vou te fazer. Uhum. Nós vemos as cores, nós vemos tudo, graças a Deus. E você? De que forma que você, com a sua deficiência, você vê as coisas? Então, a gente tem cinco sentidos, né? Hum. Então, sabemos que a visão é o sentido responsável por quase tudo para a pessoa que enxerga, né? Mas para a gente que está limitado num sentido desse, a gente tem que perceber o mundo de outra forma, sentindo, ouvindo, usando os outros sentidos para poder perceber o mundo, né? Se a visão é muito importante para a pessoa comum que enxerga, para nós o tato e a audição é fundamental também, né? Um, eu acredito que um sentido recompensa o outro. Que bacana isso, né? Graças a Deus, né, Maurício? Maurício, tem muito que se comemorar? Olha, eu acredito que temos. Temos muito que conseguir, mas se a gente for analisar ao longo da história de tudo que aconteceu até hoje, a pessoa com deficiência já passou da fase do extermínio, da segregação, da integração e hoje, digamos que na da inclusão, né? Então, até a gente se comemora esse dia de luta da pessoa com deficiência, justamente para estar fazendo lutas, né? Para estar nos avaliando, refletindo o que conseguimos até hoje, né? Tanto no âmbito de inclusão social, como no âmbito de inclusão educacional. Lá em 1982, alguns grupos de movimentos de pessoas com deficiência percebeu que tinha que se fazer alguma coisa para mostrar para a sociedade que a gente existia, que a gente merece respeito e deve ser tratado de forma igualitária dentro de uma sociedade, né? Então, de 1982 para lá, que começou a surgir o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E eles vinham fazendo várias ações. Todo ano se faziam uma ação, alguma coisa ou outra para mostrar. Nós existimos, nós queremos respeito e quebrar essas barreiras sociais para quebrar uma invisibilidade social da gente, né? Por que se pensou nessa data do dia 21? Porque é um dia próximo à primavera, onde as flores estão renovando, que tudo se recomeça na natureza, né? Então, se referiu ao dia 21, porque a partir disso a gente pode parar, repensar e ver o que podemos avançar para conseguir mais a partir disso, né? Em 2005, esse momento foi... o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi oficializado. Até existe uma lei, que é a Lei 11.133, que oficializou mesmo, como lei, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, que é o dia 21, né? Que bacana, 21 de setembro. Isso. Vocês, por exemplo, vamos falar, tem muitas deficiências, né? Mas vamos falar do deficiente visual. Há discriminação? Sim, de certa forma, sim, né? Até se você vai em um restaurante, em algum lugar que a pessoa vai te passar um pedido, tipo assim, Se você está com acompanhante, eles se dirigem mais para o acompanhante do que para a pessoa com deficiência, né? O que ele quer, o que ele precisa. Então, quase que a gente tem que o intérprete. Mas você acha, por exemplo, que a hora que for para fazer o pedido, imaginar que você está no almoço, você acha que o garçom deveria se dirigir à pessoa com deficiência visual e ele fazer o pedido dele? Olha, se ele está tirando o pedido de todo mundo, ele tem que tirar o da pessoa com deficiência também, porque o desejo da comida que a gente quer é nossa, né? Você pode, pode ser que você não esteja enxergando, mas você sabe o gosto, né? Sim, tem o paladar. Você anda sozinho pela cidade? Eu tenho curso de orientação e mobilidade, que eu fiz na APADEV e tudo, mas como tem sempre a Rafaela, que é minha esposa, que está me acompanhando, então a gente acaba, até pela correria do dia, saindo junto e indo de carro, né? Então, mas na área interna eu ando com a bengala e uso todas as técnicas de mobilidade, sim. E a nossa cidade, é uma cidade que está preparada para encarar tudo isso? Com certeza não. A bengala, por exemplo? Não, eu preciso de usar, até que você for reparar, a gente também caminha a pé junto, é calçadas com degrau, calçadas quebradas, lugar que não tem nem calçadas. Rampas inadequadas, rampa com árvores, poste, que a hora que a gente até vai sair do carro, não dá para sair porque tem uma árvore, um poste ali, impedindo até a porta do carro abrir, né? É verdade, é verdade. Maurício, eu vou deixar você bem à vontade, para você deixar um recado bem legal aí para o pessoal de casa, muitas pessoas, com certeza, né? O deficiente visual, vamos falar assim, porque hoje eu estou conversando com o Maurício a respeito disso, por ser professor deficiente visual, mas para, vamos falar assim no geral, para todas as pessoas que são portadoras de alguma deficiência, deixa um recado para eles, Maurício. Então, nós, pessoas com deficiência, eu acredito que a gente tem que sempre também querer buscar, né? E não aceitar o que a sociedade nos impõe enquanto pessoas incapazes, né? A gente tem que provar, quebrar barreiras sociais e mostrar que a gente é capaz. Nós prestamos atendimento na área visual na APADEV, quem precisar estamos lá para atender. Temos também o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que fica na Avenida Castelo Branco, 3370, fone 3906-1092, que são órgãos que vão dar um subsídio e ajudar a pessoa com deficiência, na medida do possível e as competências que cabem a cada órgão a ajudar as pessoas. Mas quem precisar, estamos disponíveis tanto na APADEV quanto no Conselho da Pessoa com Deficiência, né? O Conselho foi criado para estar agregando os serviços das entidades, né? As pessoas com deficiência percebeu que precisavam mais de um órgão para estar deliberando algumas coisas a mais do que para ajudar as associações e essas outras entidades em todas as deficiências, né? Então foi criado o Conselho a partir da Lei 3.988 e o Conselho é muito importante também, porque a gente tem o fundo também, né? Por exemplo, nesse período de pandemia, os recursos captados pelo fundo do Conselho foram revertidos para compras de material pedagógico da APADEV, né? Ai, que bom. Isso é importante. Para a gente encerrar, tem alguma coisa inusitada para falar para a gente que aconteceu com você? Deve ter muitas, né? Porque eu tenho muitas. Com você, aconteceu algo assim com você? Que isso está assim na tua cabeça até hoje? Então, uma coisa bem interessante ainda, eu nem era casado, então eu sempre, como eu não ando de bengala sozinho, sempre prefiro de um acompanhante, né? Eu fui no banco com a minha mãe trocar um cheque que eu recebi. Aí quando o caixa me devolveu, aí ele perguntou, devolvo para a senhora ou para ele? Ela falou, não, devolve para ele. Ela falou, mas para que ele quer dinheiro? Ele não enxerga. Você anda com dinheiro, Maurício? Olha... Você sabe, você conhece as notas só de passar a mão, por exemplo? O dinheiro a gente usa... Eu, atualmente, eu não gosto muito de andar com dinheiro, com cédula de dinheiro, eu prefiro o cartão de crédito, né? Ou o cartão de débito. E se vira bem com o cartão de crédito? Sim, é que é só digitar a senha, né? Sim. Mas se a gente prefere andar com dinheiro, você separa ele. Um bolso você põe de 10, o outro você põe de 5, né? Está tudo organizado. Então, separou dentro da própria carteira, põe as primeiras notas maiores, e você faz a organização conforme a pessoa prefere, né? É assim que a gente usa e orienta os alunos, os alunos usam também lá na... E digitar a senha do cartão? Não, é tranquilo. Essa é tranquila? Tranquilo. Então tá, né? Nem vou perguntar como. Mas é, pra ele é tranquilo. Maurício, eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui no estúdio no dia de hoje, no programa da Tamires. E conte com a gente sempre que vocês tiverem algum recado, né? Algo novo nesta área. Nos procure. Sempre será bem-vindo. Obrigado, a gente que agradece o convite. Que Jesus o abençoe grandemente. Sucesso sempre, Maurício. Obrigado.